Oh, meu amor, eu te amarei Se tu me jurares amar Porque eu, por um ser sincero Estou alto e eu quero Para viver a meu lado Porque eu, por um ser sincero Estou alto e eu quero Para viver a meu lado Oh, meu amor, nos pode encher Prontita, estou apaixonado Pedindo para que Deus nos proteja Das más línguas nem beija E para sermos felientes Pedindo para que Deus nos proteja Das más línguas nem beija E para sermos felizes Oh, meu amor, eu te amarei De tu me jurares amar Porque eu, juro ser sincero Só a ti eu quero Para viver a meu lado Porque eu, juro ser sincero Só a ti eu quero Para viver a meu lado Oh, meu amor, responde sim Prontita, estou apaixonado Oh, meu amor, responde sim Que Deus nos proteja Das más línguas nem beija E para sermos felizes Pedindo para que Deus nos proteja Das más línguas nem beija E para sermos felizes Que Deus nos proteja E para sermos felizes E para sermos felizes E para sermos felizes